E aí pessoal, eu não me canso de fazer pão nesse fogão, né? Toda vez que eu ligo ele e acendo ele aqui pra poder cozinhar eu aproveito pra fazer um pãozinho. Tá vendo só? Muito bom. Pra quem não viu ainda, né? Fogãozinho Rock Store. Feito com fogão continental. Fogão a gás. Aproveitei o forno. Encapei ele com a calha de alumínio, né? Dei quase duas voltas de calha nele e repitei. Tem uma média de 5 centímetros em volta dele, um pouquinho mais embaixo. E embaixo, do lado de fora, eu deixei um tijolo solto embaixo lá pra poder fazer limpeza quando for preciso, né? E eles, pra quem não viu ainda, aqui é a cama de combustão. Sobe, bate no fundo da chapa. Passa aqui, ó, por cima. Por cima do forno, entra a chapa. Tem a espessura de um tijolo, dá mais ou menos 5 centímetros também. Passa, desce aqui desse lado. Passa por baixo. Sobe. E aqui eu tenho um tubo. Ele vem até lá de cá, até no final. Só que ele é fechado. Ele só é aberto por baixo. Então, todo esse calor que circula em volta do forno aqui, vem e entra por baixo desse tubo. Então, o calor da caldeira aqui, da caldeira, da câmara de combustão, quando sobe, bate na chapa, já esquenta esse tubo da chaminé. Então, faz o fogão puxar muito. O fogão puxa demais. Na última boca aqui, é chama forte, viu? Então, é muito bom. É ótimo. Já tô aproveitando bastante. Tô curtindo muito meu fogãozinho. Sem falar na reciclagem, né? Então, o forno aqui é pro lixo. Aproveitei essa portinha da caldeira aqui, ó. Tá vendo os furinhos? Ó. Isso aqui é a parte de trás do fogão a gás que eu tirei o forno. Eu fiz, cortei, dobrei as beiradas laterais, né? Aproveitei os furinhos pra entrada de ar. Usei aqui, ó. Uma trancazinha. Aqui é um cabo de... é... acho que é... banquilite, um negócio assim. Era de uma panelinha de alumínio. Tirei, botei na portinha. Tudo reciclado. Aí. Não tem fumaça. Cozinha com a boca... fechada. Não precisa abrir. Destapar as bocas da chapa. Muito bom. Uma maravilha. Tô gostando muito. Gasta pouca leia. E... Dentro da minha cozinha. Eu abri a parede da minha cozinha. E embuti esse fogão, tá vendo? Eu tenho espaço de um metro ali, um beco, né? Sem saída, não tá aproveitando. Agora, quem for fazer, eu aconselho. Porque eu errei nesse ponto. Eu poderia ter... Eu tenho espaço pra poder ter aberto aqui, ó. Eu já dou espaço pra descanso de panela, né? Tipo uma bancada. Ficou muito... Muito sem espaço, entendeu? Só tem espaço na chapa. Mesmo um pedacinho aqui, ó. Aí eu fiz esses... Isso aqui é uma... Uma grade de fogão a gás. O próprio fogão que eu aproveitei. Tudo é reciclado, tá vendo? Então eu faço isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Como a comida já tá pronta, se ficar na chapa, ela vai ficar ressecando. Aí eu boto esse... Cortei a grade, né? Do fogão. Fiz várias, tá vendo? Essa daqui. Então fica ali em cima da chapa no ar. No alto, né? Aí eu tenho a comida quente sem secar. É isso. Então, pessoal que acompanha o canal aí, se tiver afim de fazer, deixa um espaço maior assim nas laterais. Sei lá, uns 50 centímetros de cada lado. Pra apoiar as panelas, as comidas que já estiverem prontas, entendeu? Isso aí, pessoal. Ah, essa... Essa portinha aqui eu usei tinta... Pra alta temperatura, tá vendo? Nenhum problema. Já usei várias vezes e a tinta aguenta. Porque essa chapa aqui, ela é galvanizada, né? A tinta aguenta bastante calor. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tinta à tinta. Tinta à tinta-se. Tinta à tinta. Obrigado.